Hoje no Minecraft, o Pedro foi para o seu primeiro dia na escola de espiões! Agora eu vou ter que aprender como é ser um espião secreto! O que será que vai acontecer no seu primeiro dia de aula? Fica até o final do vídeo pra você descobrir! Ai cara, tomara que não seja muito complicado, eu acabei passando por essa escola de espionagem Parece que meu avô era um super espião e mandou o convite pra mim e eu tive que aceitar, né? Cara, olha essa escola, ela é afastada de tudo, estou no meio de uma floresta E é uma escola toda camuflada Nossa, é que essa escola aqui realmente é assim, realmente é porque o kit de estudos que eu recebi é bem complicado Recebi uma pistola, um tênis, eu não quero nem saber disso aqui Ele deve até explicar o porquê disso Nossa, olha o tamanho dessa escola, é gigante! E tem muitas pessoas aqui, tem pessoas com terno, tem pessoas bem estilosas Olha isso, tem um cara pendurado no teto Ele deve estar treinando equilibrar, né? Sei lá, com a corda A gente ia ser bom a corda, né? Deve ser pra isso Ai que dá Olha isso, tem uma garota usando laptop e ela tá bem transparente Quase que eu não vi ela, tá camuflada Nossa, aqui numa missão espiando-se demais Será que a gente consegue fazer isso com esse laptop que deram pra gente? Hum, maneiro, maneiro Tá, nossa, tem um cara com botas de grudar na parede? Ah, isso eu não recebi ainda não Ele deve estar numa turma a mais que eu Caraca, eu li os deus, umas botinhas pra poder meio que subir as paredes Isso aqui é demais Isso aqui realmente é uma escola de espião Mas eu não sei se eu vou... É, meio que é... Meio que ficar bem aqui, né? Porque é o primeiro dia de aula Tá, tudo bem Pedro, relaxa, você vai ser um ótimo espião Igual o seu avô era, né? Tem o pessoal de terno, tem o cara bem forte Ah, tem outra ali na parede Eu acho que a minha sala é essa aqui Eu acho que é essa aqui mesmo Calma Vocês vão aprender a ser um espião Estou aqui para ensinar a todos Boa tarde A gente aprende pontualidade também? Ah, boa tarde É, meu nome é Pedro É, eu cheguei um pouquinho atrasado Uma pergunta Você é um agente secreto Sim Se a filha do presidente está em apuros, você chegaria atrasado? Não, não Não, 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 senhor Então, você vai receber uma punição Ah, foi mal É o primeiro dia de aula Dá um desconto Tudo bem, eu vou dar um desconto Porém Essa escola é séria Viu? O que que foi? Essa escola é séria Tá, eu sei Uma escola de espiões Espero que você leve muito a sério Trouxe o seu kit Aham, sim Trouxe o meu kit escolar E cadê o seu terno? Ah, é que eu não tenho terno ainda Você não tem terno? Não Você não recebeu o uniforme? Ainda não Você não é um agente Ai, não Eu tenho um terno Tudo bem, tudo bem Isso não vem ao caso Eu vou Eu tenho um terno sobrando Então eu acho que eu consigo te dar Ah, boa Valeu Onde que tem? E aqui o seu armazinho? Sim, pode pegar Com vontade Aqui, beleza Deve caber em mim Ficou bom? É, ficou bem melhor Inclusive depois eu devolvo esses óculos Eu gosto dele Tá, tá Depois eu pego o meu Sente-se Sente-se, Pedro Aham Agora eu estou me sentindo espinho Bom, vamos lá Nós, agentes Temos que utilizar Itens Vocês sabem, né? Kits Ah, sim Os kits que a gente recebeu aqui Sim, sim Cada kit É utilitário Para você Executar em sua missão Porém Existem missões Que você vai utilizar Armas menores Armas silenciosas Ou armas de longo alcance Alguém tem alguma dúvida Perante a isso Que eu falei? Ah, eu acho Eu acho que não É A gente Ó, eu recebi aqui um taser Um laptop Para que que serve o laptop? Bom, o laptop eu já chego lá Bom, você vai ter Uma bomba de fumaça Para você se camuflar Claro, né? Tentar chamar a atenção Você terá a sua faca Para você tentar Acabar com o inimigo Silenciosamente Um óculos De visão noturna Esse dia é muito escuro E também o laptop É o mais interessante É o que eu mais gosto Peraí Deixa eu configurar aqui E Pronto Nossa, que demais Ficou transparente Muito bom Todos os ternos Muitas coisas Todos os ternos Têm a prova de bala E também Um dispositivo de invisibilidade Maneiro Posso testar? Claro Fique à vontade Teste Todos vocês testando Calma Aqui, aqui, aqui Assim, assim, assim Pum Consegui? Consegueu Nossa, consegui E vocês? Vocês só conseguem utilizar isso Com a digital de vocês Ah, maneiro Vamos ver se vocês conseguem também Ai Aqui Vou ver aqui Digita aqui Digita a capa Pronto É coisa mais Que demais Tá, agora deixa eu desativar Foi, desativei Maneiro, professor Gostei Gostou? Aham Bom, o tênis É pra imobilizar Uma pessoa Que esteja maluca E o comunicador É pra você entrar em contato Com a associação A empresa que você está trabalhando E a corda Serve pra você se balançar Pelos lugares Ou talvez chegar em algum lugar Ah, entendi Entendi Maneiro Gostei Ah, e a arma É pra tomar Não A aula de hoje Vai ser um pouco diferente Eu já expliquei o básico pra vocês A arma A arma Você já tem o básico Vocês sabem o básico Que é atirar, né? É Eu não sou muito bom de De meira Ai, meu Deus Pedro, levanta-se Oh, meu Deus Ah Empunhala a sua arma Não Professor, ele disse que não sabe atirar Você vai fazer a tirada da sala No relógio No relógio? Qual? Qual relógio? O que? Você vai ser um agente secreto Eu quero que você acerte o relógio agora Você roubeu bem longe Ainda bem que a gente quer Ainda bem que o nosso Acho que não, tá na minha hora ainda O meu terno é a prova de bala Você acertou o professor É É a prova de bala? É a prova de bala Ele tinha te falado que era Nossa, que demais Não, se você atirar em mais ou menos Você vai ser suspenso Você colocou o colete? O terno é a prova de bala Vai, dói 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 do mesmo jeito Dói, dói, dói Sentado, sentado Não, não, não Dói Eu vou atirar em vocês Tá, 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 tá Pode coxar a aula, professor Bom Alguém sabe qual vai ser a primeira aula? Qual vai ser o primeiro ensinamento além disso? Alguém quer citar? Vai ser Nossas habilidades com facas Roubar um banco? Você é um agente secreto? Agente secreto, não ladrão Você não é um ladrão É Eu sei, eu sei Eu sei Eu sei Proteger a filha do presidente Vai assim longe, né? É a primeira aula, não a missão Tá, tá, qual é a primeira aula? A primeira aula vai ser a aula de disfarce Combate? Disfarce? Sim Eu quero ver o quão bom vocês vão ser de disfarce Sim Muitas vezes você precisa se passar por Agente do FBI Ou talvez uma garota Ou talvez até um faxineiro Hum, entendi Quem vai querer ser o primeiro? Deixa eu ver, o Alex Às vezes eu preciso se disfarçar de garota Aonde que a gente vai disfarçar? Mas é aqui mesmo? Não, tem muita vergonha Não, vem cá Ah tá Venham, me sigam Ok, ok, ok Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Cuidado pra não cair aí, viu? Opa Calma já a cabeça Tá, cadê? Aqui? Aqui é uma sala de... Ah, de trajes Hum, maravilha Essa daqui é a sala de... Olha, gente Então é porque espiões precisam se disfarçar Pra poder meio que ficar camuflado Entre as pessoas e não ser descoberto Sim, sim Pensa em um nome seu Nome? Se você fosse um faxineiro Se eu fosse faxineiro? José Augusto Senta lá Tá, tá, tá Agora é que você vai trocar Vai, vai, vem Vem, vem Vai ficar esperando aqui? Ai, calma Eu vou avaliar Eu quero ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa legal Cadê? Deixa eu ver aqui Olá, dedo do McDonald's Alô, seja muito bem-vindo Que o senhor deseja Não, esses pessoas são atendentes do McDonald's Bom O que o senhor deseja Foi um pouco bom Porém Um pouco bom É É, Alex Tá chamando muito bem, né? Ah, já tem bebidas e fritas, moço Na verdade, eu não gostei Débito ou crédito? Muito básico Muito básico Mas como assim? Como assim, uai? Eu preciso ter a voz pra você? Não, muito básico Você ainda continua tendo os traços Os braços de Alex Ah, mas ela está de brincadeira, né? Próximo, próximo Quem gosta de ser a próxima? Pedro, né? Mica, vai, Mica Mica Mica, use a sua inteligência Tá Ai, ô Alex Esse só assim não estava com nada É a melhor traje que eu tinha agora Ah, foi a melhor ideia que você teve? Eu acho que eu tive uma ideia Claro que foi Foi o que eu pensei Que eu imaginei Não imaginei que ele é Olhem pra mim Sou adolescente rica popular Hum, hum Essa disfarça de uma adolescente E aí, professor? O que você achou? Ah, é interessante Mas ainda continua sendo Acho que vocês são Isso Eu falei pra disfarçar Vocês continuam sendo vocês mesmo Mas, mas A gente vai deixar A gente Parece que eu tô falando Grã com você, Pedro Vai Ai, tá bom Tá bom Eu vou mostrar pra vocês O que é um disfarce Eu consigo me disfarçar De ladra Ai, meu Deus De ladra Oi E foi Uma ladra de óculos Uma ladra de óculos Ixi Deu erro Esqueci de tirar o óculos Tá, tá É melhor deixar eu Vai Deixa eu Tá bom Ó, eu vou mostrar pra vocês O que é um disfarce de verdade Entendeu? Hum Deixa eu ver Tem isso aqui Isso aqui Isso aqui Beleza Isso aqui vai ajudar Ah, isso aqui também deve ajudar Calma aqui Belezinha E eu Acho que foi Hum, tá Aqui Pode vir Já é pronto Aham A gente, Pedro Fala Eu sou um carteiro Bom Mas por que falar assim? Parece que você vai assaltar uma pessoa É meu nome Ó, minha voz Eu posso mostrar o meu melhor que eu tenho? Pode, olha Eu te dou Não, o que você achou do meu disfarce? Seu disfarce foi Foi, foi, foi isso Tá ótimo Foi um disfarce Foi um disfarce Isso Mas Mas tá bom Poderia ser um pouco melhor Meu nome é José Augusto José Augusto? Tá Tá ok Tá Você quer Quer mostrar mais um disfarce, Alex? Fácil, fácil, fácil Claro, vai Eu tava lá Quero tentar fazer o melhor que eu vou fazer Se eu não tirar 10 Tá, vamos ver o que ele vai fazer Ai, meu Deus Tô até vendo Ele pegar uma águia ali Dá a ver Tá, vamos ver Alex, tá pronto? Ui Oi, gente Quem que é esse? Professor Passar de alguém que não parece com a gente Não é isso? Demorou Tá, tá, tá Eu consigo, eu consigo Calma aí, calma aí Calma aí Ai, meu Deus Não pode ser, gente Hum Calma aí Tem piroca por aqui Professor, dá um exemplo pra gente aí Do que você tá falando, então Tá bom Só espera lá Ai, eu Ai Nossa Nossa Bota a minha alma Mãe, quem? Oh, esse é um disfarce bom, hein? Sim, esse disfarce foi bom Eu tava aprendendo, tô aprendendo Não dá licença Ó, professor, eu vou mostrar um verdadeiro disfarce Vamos ver Dá licença, ok Hum, deixa eu te preparar aqui Deixa eu falar que é da licença Ok, obrigado Obrigado Quero ver Por que eu pula-pula no vestiário? Uuuh Nossa Nossa Nossa, mas a voz A voz já era, né? Assim Ele, ele realmente não parece nada pro professor Realmente Se alguém Procurar Perlou-Stun Ninguém vai saber Ah, mas o meu foi melhor Vai ter a voz Agora Agora faz Agora faz Agora faz Agora faz Agora faz Bom, é assim que se faz um disfarce Aprenderam Apreendi, professor Apreendi Na próxima vez eu Vou mandar bem Bom Agora eu quero testar a agilidade de vocês E o quão bom vocês são Como assim? Ué, agilidade Então, mas a gente tem que fazer o que? Essa é bem rápida Ah, é básico Tchum Tchum Vocês são Agentes profissionais Agentes secretos Não? Ainda não A gente tá na escola pra isso Ah Sim, porém São quase considerados Certo Oi? São quase considerados Certo Aham Estão cursando e aprendendo Pra isso Eu quero que vocês tirem Esse pendrive Da minha mão Ah, que fácil Tá bom Pega ele Volta aqui Volta Vem cá Vem cá Eu consigo Tire o cega da mão dele Mas pega Podem pegar aqui Vem cá Pega aqui Pega aqui Vem cá Cadê Caramba É a facada nele Pode ser as armas Pode ser as armas Não, não Pode ser as armas Pode, fica aí à vontade Dá que estroço Vem cá Vamos tacar a corda nele Não dá Não sei Ah é? Deixa ele cego Eu que fiquei cega Pega Não tô enxergando nada Ah, eu desisto Professor, cadê o professor? Ele tá aqui, ó Ah, eu tô perdida Ah, eu tô perdida Ah, eu tô perdida Você tá aqui, parado Me da estroça Vocês são péssimos Calma aí Que dizer inútil Isso é bom mesmo? É bom Ai Ai, ficou tudo escuro Ai Cadê o professor? Vai, volta Ai, não Nossa, tá ficando zonzo É, viu? É doloroso Pois, a aula de hoje terminou Ah, ninguém conseguiu pegar uma ideia Alguma coisa Com isso Tá bom Tá bom Professor, me mostra o pendrive aí Só pra eu ver Pelo amor de Deus Você quer? Alguém quer tentar pegar aí no pendrive? Eu quero, eu quero, eu quero Ai, desisto Não, vou lá Eu pego aqui Ai Ai, ai Professor, eu acho que o pendrive por bem ou por mal, professor Por hoje, Deus Por agarça o braço Enfim, acho melhor a gente que eu tirar amanhã Entrando no nosso treinamento espião Eu vou pro refeitório com o melhor coisa Sem vocês Tchau, tchau Já calou, acabou Lembrando Come pouco Tá bom Eu vou pro refeitório Até amanhã, alunos Até Pode ir ao refeitório mesmo? É pra lá Não, é pra cá